Mateus Gustavo da Silva, de 19 anos, que está em liberdade condicional, foi preso no centro de Vitória de Santo Antão. O jovem é suspeito de matar o sargento da polícia militar, Amauri Celestino dos Santos, de 51 anos, vítima de latrocínio, no centro de abastecimento, o SEASA. Durante a investida, o sargento e o vigia do local tiveram a pistola roubada. Após o crime, Mateus fugiu em um carro que foi encontrado dois dias depois carbonizado. De acordo com a polícia, Mateus foi encontrado através de denúncias dos próprios pais. Nós recebemos a informação através da família do mesmo, dizendo que ele se encontrava lá em Vitória. Nós fizemos diligência até o local e encontramos os mesmos trazendo para a delegacia. Agora, infelizmente, nós prendemos o suspeito, mas a vida do nosso companheiro não vai vir à tona, deixando família e filho. O crime aconteceu na última quinta-feira, dia 22. O sargento da PM, Amauri Celestino dos Santos, estava trabalhando no SEASA, na companhia de um vigilante, quando foi surpreendido por quatro homens. Os suspeitos tentaram roubar a arma do trabalhador. O policial reagiu, mas ao dar um passo para trás, acabou tropeçando. E ao cair, foi atingido por um disparo na cabeça. O policial militar era terceiro sargento da companhia independente de policiamento com cães. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.